Olá, meninas! Aqui é minha mesa de trabalho, né? E eu quero ensinar pra vocês três modelinhos baseados numa coisa só. Então, vão ser uma sequência de três vídeos que eu vou ir postando hoje. E sempre lembrando que o adesivo pintado no vídeo vai pra cliente que estiver disposta a pagar o envio. É um souvenir. Falando nisso, eu quero lembrar pra vocês também que eu estou dando cartões. A Aliança tá dando? Tô. Tenho muitos cartões, muitos cartões. E eu não vou dar conta de produzir eles até o final do ano. Então, eu estou dando mediante o pagamento do envio também. Paga 20 reais. Aí eu tô falando, ó, 100 cartelas pra cada meninas. E cartelão, vamos colocar aí uma quantidade mínima de 30, tá bom? Então, a pessoa paga 20 reais, chega na casa de vocês e vocês vão produzir bastante. Vamos variar a produção de vocês. Eu, por exemplo, trabalho com três tipos de cartelas. Cartelas sim, dez pares, quatro tipos, né? Quinze pares, filhas únicas. Tem dado certo. Então, nós vamos começar com essa base aqui. E eu odeio pintar essa cor, porque ela não matiza direito, porque o vermelho é muito escarlate. É o vermelho escarlate acrílica da Naturicolos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Como é grande, ó. Vou fazer aqui nessa... Vou fazer aquele modelo lá. A parte de dentro, vou fazer... Com o pincel nada a ver com o que eu tava trabalhando. Vou pegar outro pincel. Eu tô usando pincel de... Como é que se fala? De passageiro, gente. Eu tô amando trabalhar com eles, porque eles têm as cerdas mais resistentes. Então, olha só. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão visualizar isso aqui como o começo da flor. E depois vão tentar encaixar no começo da flor. Vou fazer um pouquinho maior, tá? Eu esqueço que tem que ser maior, porque aqui entra os detalhes todos da flor. Aí, depois vocês vão tentar encaixar. Esse pincel aqui, gente, simula o número 4, tá? Eu apertando ele, ele vai pra 2. Se apertar mais um pouquinho, ele vai pra 0. Então, olha aqui, ó. Eu vou fazer uma vírgula. Não é uma vírgula, né? Mas vai virar vírgula. Então, vou fazer outra. É como se eu estivesse fazendo aquelas margaretas de bola. Pra não me perder, eu faço assim, ó. Outra pra cá. E outra pra cá. Tem que entrar 5. É importante que entre 5. Então, vou dar uma melhorada nisso aqui. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Uma pra cá. Outra pra cá. E vamos abrir o espaço. Vamos abrir a roda. Né? Pra poder caber o que a gente quer fazer dentro. Olha como é que deu diferença aqui. Essas diferenças a gente vai tirando depois. Na hora de passar por dentro. Eu tenho aprendido muito vendo canais das outras meninas. Agradeço muito a vocês, meninas. Por estarem dispostas a ensinar o que vocês aprendem. A bagagem que vocês carregam. Eu acho muito importante. E eu vou pegar aqui e já vou fazer... Como é que eu falo o nome? A folha. Vamos dar um tempinho aqui. Meu pincel de folha, gente. Estava dentro do óleo de banana. Eu tive uns imprevistos. Essa semana. Sábado. Tenso. Sexta-feira, balada. Cara, vou falar pra vocês. Cansei dessa vida de balada. Ai, meu Deus. Aí, sexta-feira, balada. Sábado, tenso. E os adesivos tudo aqui pra eu terminar. Então, ó. Botei no óleo de banana. Ele tá macio. Mas se eu deixar ele ali, ele vai ficar... Né? Então, eu vou... E boto num creme. Como eu vou usar logo, vou passar um cremezinho nele. E olha a dica. Eu tô finalizando um monte de adesivos de uma vez só, de modelos diferentes. Então, na minha bandeja de matizar tem uma variação de cores. O meu verde oliva tá acabando. Então, eu tô trabalhando com verde maçã junto com branco. E o verde sépia. Que aí eu vou usando pra finalizar tudo, né? Preto, contorno. Marrom pra fazer folhas de outono. Vermelho com branco. Pra fazer qualquer incremento de cor que faltar uma borboleta. Amarelo com branco é a mesma coisa. E eu também uso pra fazer detalhes. Tipo borboletas. Esse marrom também é muito útil pra fazer rosinhas. Tá? Bandeja bem molhada. Tinta no ponto. E se deixar, eu levo o dia inteiro aqui. Finalizando, tá? Então, olha. Ficou parecido. Engraçado que quando eu fiz, eu fiquei rindo. Porque essa aqui tá menor que essa. Mas a diferença vai dar pouco. Só que eu agora aproveito e faço a folha. Eu faço a folha de acordo com o que eu vi uma amiga fazendo. Tá? Eu não consigo muito ficar subindo e descendo com folha. Então, não é que eu desisti. Eu tenho que dar produção rápida. Final do ano, hein, meninas? Final do ano. Muita gente pedindo adesivo. Tá na hora de vocês conquistarem os clientes de salões novos que abriram. Que tão apostando em tudo. Final do ano. Então, ó. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ganhar dinheiro. Que é o que importa. Tá bom? Aqui embaixo eu posso fazer uma borboleta. Deixa pra depois. O meu pincel, ele tá maravilhoso, tá? Tá super maleável. É o que eu vou usar agora com vocês aqui. Vamos pra cá. Então, vamos lá. Vermelho, branco e muito sofrimento na hora de matizar. Porque quando vai demais, o branco mistura com o vermelho. Então, vai ficar mais branco que vermelho. Lembrando, gente, que o onestruck, ele é importante e fica bonito só se você pegar e dar três de mãos. Eu, às vezes, eu, às vezes, fico em uma só. Eu sou de origem chinesa. A própria falsificação. Entende? Quando eu faço, eu procuro carregar bastante. Justamente porque aqui vocês estão vendo uma transparência, né? Então, eu quase não uso o onestruck em si. Eu uso a carga dupla. Vou mostrar pra vocês a diferença. Quando eu vou pra essa etapa, eu não faço isso que vocês viram. Eu faço mais ou menos assim. Tiro o excesso sem espalhar. Vou lá, pingo na bandeja. E venho jogando a tinta de maneira que o branco acentue. É assim que eu faço. Espero secar. E depois venho fazendo por dentro. Entenderam? Então, olha como é que fica diferente. Quando você não se preocupa de matizar e ficar tirando cores. Também dá diferença nos desenhos. Eu fico reparando. As flores que parecem naturais. Parece que vai saltar no teu rosto. Ela precisa, assim, dessas três de mãos. E fica a coisa mais linda do mundo, tá? Então, vamos esperar secar. Pra poder continuar o trabalho. Então, eu tenho trabalhado com esse pincel que eu viro os lados. Tem facilitado muito a minha vida. Se eu viro o lado, já tô com o pincel filete. E assim eu vou trabalhando. Gente, muitas novidades. Eu fiz bastante promoções pra estar trazendo novidades pra vocês. Então, tá chegando muita novidade de pedlarias. Fiz uma promoção aí de tinta decor fixe. Nove cores que tá chegando. Não tá pra eu comprar muito. Então, eu vou, compro um pouco. Tá bom? E já fiz a promoção pra pessoa que quer comprar tinta da Decor Fixe. As novas cores. Nove reais no frete grátis, tá? Ó, eu tô fazendo ainda a promoção de dois kits. Cinquenta pacotes. Trinta e cinco reais. Porque com a novidade das pedlarias chegando, eu tenho que atualizar os preços, né? Depois de queimar o estoque, eu digo pra vocês que eu vendi bastante. Eu tô trazendo pra vocês aí pedlarias, novidades em pérolas, domes e microdomes. Margaridas. Tudo pra deixar o adesivo de vocês em excelência, tá? Aproveitando. Deixa eu pegar aqui. Isso eu guardei, né, Adriana? Foda. Tá aqui guardadinho. Vou mostrar pra vocês o que tá vendendo muito. Tá? O gold. O adesivo gold de cinquenta reais. Gente, eu botei cinquenta sim. Algumas pessoas pagam, mas não a maioria. Então, eu tenho vendido muito a vinte reais. O cartelão das pares. E quem faz as joinhas aqui é a Estela. Então, eu divido com ela o lucro. E tô dando a dica pra vocês. Pra ter um elemento a mais. Quando eu saio no salão pra beber, quase não sai, gente. Não gosto de ficar perdendo tempo no salão. Bota papá. Que eu amo pintar. Então, mas quando eu saio em salões, geralmente as meninas querem ficar com o gold. Tá bom? Então, vamos pra segunda de mão. E geralmente eu fico só com a segunda de mão. Tá? E o modelo já tá quase pronto. Aqui é desse jeito. Aqui, ó. Você já vem, ó. Puxando vírgula. Tá? Já vem puxando a vírgula. Não puxou antes. Pode puxar depois. Puxando vírgula. E aqui deixa estar. Tá? Finge que eu puxei vírgula aqui. Que no final vai dar no mesmo. Olha que eu tô com outro modelinho na mão. Vou fazer aqui pra vocês uma coisa diferente. Que eu tenho notado que dá toda a diferença. Um raminho. Vou fazer um raminho pra cá. E nesse raminho, vocês não precisam se apegar a detalhes de folha, não. Pode pegar o próprio pincel filete. E usar a lateral dele. E fazer essas folhinhas. Que já fica. Hum. Maravilha. Né? Façam, meninas. Treinem. E façam quando vocês estiverem com paciência. Pra aumentar o portfólio de modelo de vocês. Tá bom? Ó. Aqui eu vou pegar o dourado da bandeja. E vou dar umas pinceladas de dourado. Aqui. Aqui. Vocês sabem que eu não tô estudando mais, né? Vou começar minha pós. Esse mês. Então eu tenho pintado muito. Tá? Tá? Meninas que estão aí sem renda. Não sabem o que fazer pra ganhar dinheiro no final do ano. Não vão vender adesivo de unha. Eu tô cadastrando. Eu tô fazendo o seguinte. A menina não tem dinheiro pra comprar uma quantidade boa. Botei o mínimo de 30 cartelas. Com 30 cartelas você já tem aí um começo. Pra poder tá comprando adesivo. Tá? Cada cartela 5 reais você vai vender. Ó. Tirei o excesso. Presta atenção. Vou fazer uma curvinha aqui. Outra curvinha aqui. Se eu tiver que dar uma segunda de mão, vou ter que esperar secar. Vou virar de cabeça pra baixo. Então, gente. Acompanhe meus status. Que vocês vão entender o que eu tô falando. Trabalhar com esse meu vermelho. Eu troquei até o vermelho. É muito ruim. Mas eu vou... Na luta. Ó. Viro o pincel e faço agora. Gente, fica muito lindo esse modelo. Eu agradeço muito, muito, muito. As ideias. É os pintores. Que vão dando dicas pra gente fazer nossas micropinturas. Isso aqui é a minha micropintura. E praticamente o modelo acabou aqui. Vocês vão ter que usar o pincel filete. Tá bom? Então, vamos pro pincel filete. E aí, eu vou continuando falando. Gente. 30 cartelas eu envio pra vocês. Mediante um cadastro que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um cadastro de revendedora. E vão pagar apenas o envio de 20 reais. Tá bom? Assim que vocês venderem, vocês vão fazer o pincel da venda. Experimentou venda, viu? Que deu certo aí no salão, perto da casa de vocês. Gente, eu faço tudo do mesmo lado. Aí vai chegar a hora de vocês estarem comprando mais para revender. Aí vai ser compra. Porque eu digo assim, se você quer faturar 500 reais, você vai comprar 100 cartelas. Vai investir 250. Se você quer faturar 1.250, você vai ter que subir para mais cartelas, né? Eu tô fazendo ali uma doideira, mas eu não vou fazer não porque eu preciso pintar muito ainda. Então, eu vou mostrar pra vocês um outro estilo. Você teria que misturar o branco no vermelho. Pra poder tá fazendo isso aqui, ó. Isso aqui vai vir pra cá. E aí, vocês vão caprichar melhor aí. Ó, esse aqui também vai vir pra cá. Dobrando. Pronto. E depois vocês vão vindo, repuxando a vírgula pra dentro. E voa lá, a modelo tá pronto. Gostaram? Faça aí. Manda foto lá no Instagram. Reposta. Coloca arroba adriana matiz oficial. Que eu quero ver vocês todas aprendendo, tá? Então, quem quiser revender adesivo de unha, entre em contato comigo e a gente conversa. Me sigam lá no Instagram. E não deixem de dar like. E não deixem de dar like.